Tá fazendo pre-fire ali pra assustar, eu acho. Tomou um pre-fire. Ele não tem... Ele não tem... Meu amigo, o Lux elimina o stroke. Faz um double kill em cima do Gui. Vai sorando só o Pai Direct. Isso com muito pouca vida agora. Será que não consegue a eliminação? Tentou pegar aqui. Eu não consigo. Tá sendo parado pelos dois lados. Tá marcando. Ele não sabe. Ele sabe agora. Mas vai sendo outro Lux. Triple kill do Lux. Não, não, não. Vai, Zou! Vira para a minha vida. Oh, eu sei que estou sem dúvida. Eu estou sem dúvida. Eu estou sem dúvida. Está na porta, me abrir agora. A 3. Caraca! Entrou! Entrou esse cara, vim você, não pode colocar. Ei, está na porta. Vai, vai, vai. Caralho! Você vai finalizar! O Barbie, ele vai tentar ver a sequência do Yang. Estava tentando ir para a parte superior. O Lux finalizou o Zen. E aí, finalizou o Barbie na parte de cima. Já contou ali de parte da vida. Vem pelas costas. O Lux já ouviu toda essa aparontagem por aí. Não adiantou nada, porque veio pelas costas. Surpreendeu. Não é bom o Yang. É o Kuntz contra o mundo. Kuntz contra a Lux. O Lux vai puxar seu drone. 1 minuto e 50. Tem tempo para trabalhar. Pegar o Intel. Exatamente onde o Kuntz está. Exatamente onde o Kuntz está. Se você está no Qatz está na direita. Não vai desastarrar da cordalada. Agora o Kuntz está na direita. Começa-se. Me desestem. Agora o Kuntz está na direita. Não! Kuntz com o Kuntz está na direita. Vai me sentar da direita. Eu vou desastragar dessa. Eu vou desastragar dessa. Oh? Oh. Tem cara, esse cara. Não, é. Boa! Boa! Só tem um, só tem um vivo! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Tem dois? Não acredito! Boa! 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 É o cara aqui! Então é possível que eu... Fala com a chave! Balcon! C4! Fica assim! Fica assim! Fica assim! Tira a cara! Tira a cara! Tira a cara! Tira a cara! Olha o corredor, olha o corredor. Não é corredor. Você vai botar a cara não. Fala, moleque. Lançando, cara. Ele tá na escada acima. Eu desce de novo. Boa luta. Cara acima das 2. Sai, rapaziada. Fica no sapão ficando o problema interpretável, cara. Pode ir, pode ir. Fica no sapão ficando o problema, cara. Tá vendo? Cozinha, cozinha, cozinha. Esquerda, Lux. Vai pra esquerda, Alex. Burro, burro, burro. Ai, não é que seria. Pera, rapaziada, pera. Aham. Certeza, psilou. Nice. Foi quase, foi quase. Tchau, tchau, tchau.